O Estado que vou voltar, Seio aceito que o mundo tem o voltar, A cruz a gente, no dia que eu queria, A gente me faz em que ele se dá. Oh, Jesus, 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 Jesus. A cruz do ano que vai, se vai se envolver no momento da, a cruz do ano que vai, se vai se envolver no momento da, Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, 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 Jesus. E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Amor, o Senhor Senhor não vive! Em carocha em Teeぶres. E Jesus! E Jesus! Oh, Jesus! 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 Amém.